Vamos trazer prestação de serviço, tem oportunidades de emprego para várias cidades aqui da região, então fica atento, ou vai anotando, ou bate foto da tela com as informações que o Fabiano Andriani traz agora. Jales tem vagas para empregada doméstica, motorista de aplicativo, eletricista de baixa tensão e técnico mecânico em ar-condicionado. Voto por Anga, as oportunidades são para agente comercial. O telefone para mais informações sobre essas vagas é o 17-988-00-7648. Em Regente Feijó, Martinópolis e Presidente Bernardes, há vagas para representante comercial autônomo. O interessado tem que encaminhar o currículo para o e-mail. E olha, tem mais vagas lá no nosso portal, Jovem Aprendiz em Teodoro Sampaio e também Rancharia, além de Vendedor em Bastos e tantas outras cidades também. Casa Grande, como é que eu faço para ter acesso a essas vagas? Entra lá, sbtinterior.com barra empregos, sbtinterior.com barra empregos, que lá você consegue então ter acesso a essas oportunidades, não só para a região, como para outras cidades do Brasil. Então quem acompanha a gente de outros estados que não São Paulo também pode acessar, que tem oportunidade bacana para você lá, combinado?